O vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o homem bem vestido e com uma garrafa de água nas mãos. Ele se aproxima do portão, parece tentar ver se o lugar está vazio. Chega a tocar o interfone. Quando tem certeza que não tem ninguém por perto, consegue entrar no prédio que não tem porteiro. Nessa outra imagem da parte interna, ele anda de um lado para o outro e pouco tempo depois, entra no elevador vazio. A moradora, que por medo não quis mostrar o rosto, contou que em 20 minutos o bandido levou todas as joias que estavam no apartamento. Foi um prejuízo de joias e depois, posteriormente, prejuízo de novas fechaduras, três fechaduras em cada porta e despesa com chaveiro e o prédio despesa com novo sistema de segurança. Nesse outro prédio, o bandido que aparece de camisa preta com listras também entrou sem ser percebido. Como a gente vê nas imagens, o bandido age sempre da mesma forma. Aqui nesse prédio, depois de arrombar essa porta de vidro forçando o imã, ele então caminhou até uma segunda porta. Essa aqui que estava aberta no dia, assim como está agora, mas que depois da invasão, os moradores decidiram trancá-la. Agora só entra quem tem a chave. É um prédio antigo que não tem porteiro e por isso ele pôde passar por aqui facilmente. A ideia já era entrar no elevador e ir direto ao apartamento. Mas sempre que ele percebia que tinha movimento, fazia então o quê? Se escondia aqui, na saída de emergência, nas escadas. Só saía depois de perceber que estava tudo tranquilo, sem ninguém por aqui. Tem 23 anos que eu moro aqui, nunca tinha acontecido isso, foi a primeira vez. E ele foi diretamente no meu apartamento, parecendo que ele sabia que eu tinha alguma coisa e que parece que foi ter mandato. Depois do arrombamento ao apartamento aqui desse prédio, cada andar ganhou, olha só, uma câmera de segurança como essa. No dia, o bandido caminhou até aqui e conseguiu, provavelmente com uma chave mixa, abrir as duas fechaduras, inclusive essa que é de maior segurança. Quando a moradora chegou, encontrou aqui o apartamento todo revirado, inclusive essa TV estava no chão. Provavelmente ele queria também levá-la. O criminoso, então, caminhou até o quarto da filha da dona aqui do apartamento, este quarto aqui, que estava trancado. Ele arrombou com um chute os estragos. Estão aqui até hoje. Aqui dentro, estavam todas as joias da família. Um prejuízo de cerca de 7 mil reais. Eu moro lá há 18 anos, nós nunca tivemos problemas e agora eu fiquei com muito medo. Os dois prédios foram invadidos no fim do ano passado e ambos ficam no setor oeste em Goiânia. Mesmo bairro onde um bandido com as mesmas características foi flagrado furtando o apartamento na sexta-feira passada. As imagens mostram ele entrando de mãos vazias e saindo com uma mala. Dentro dela estavam joias, relógios, roupas e dinheiro. Todas as vítimas acreditam que o homem é o mesmo. Inclusive vizinhos, parentes começaram a ligar e falaram, é o mesmo que entrou na sua casa. Eu quero ver ele sair das grades, fazer justiça.